Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você Chiqui Rodrigo, aqui do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico, em Curitiba. O meu Ramadan, o seu Ramadan, o nosso Ramadan, nessas noites abençoadas do Ramadan, estamos chegando no último terço do Ramadan. Sim, alhamdulillah, nós jejuamos dois terços do Ramadan. Jejuamos o quanto? Dois terços do Ramadan. Faltando agora, um terço do Ramadan. Lembra que há um mês atrás, exatamente há um mês atrás, nós estávamos levantando as mãos para os céus, dizendo, Ya Allah, falta dez dias para o Ramadan. Ya Allah, baler na Ramadan. Ya Allah, chega o Ramadan. Lembra? Pois é. Agora, faltam dez noites para acabar, dez dias, dez noites para acabar o Ramadan. Assim é a vida do ser humano. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. Tem o começo, o meio e o fim. Tem a nossa infância, juventude. Depois tem a fase adulta. E depois tem a fase que se aproximamos. O Ramadan é assim. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lovado seja, nos deu saúde, nos deu fé, determinação, para jejuarmos 20 dias. Nós estamos entrando agora na reta final. Estamos entrando nas dez últimas noites do Ramadan. Você com certeza já escutou o que são as dez últimas noites do Ramadan. Por que falo bastante as dez últimas noites do Ramadan? O que ela tem de especial? Por quê? Falamos anteriormente. Moral da história não é como você começa, é como você vai terminar. Já passou dois terços. Agora falta um terço. Falta um terço para completar o nosso Ramadan. Alhamdulillah. E essas dez últimas noites do Ramadan, a importância dela qual é? Haqis de Aisha. Aisha, mãe dos crentes. Esposa do mensageiro de Allah. Que Allah seja satisfeita com ela, dizia. Que o mensageiro de Deus, Salamu Salam Kana, Yash-Tahidu, foi o Ramadan. O fato de Allah se esforçava, se empenhava na adoração, na recordação de Allah, na oração, na leitura do Coran, no pedido do perdão, na caridade. Se empenhava. Kana em Yash-Tahidu. Se esforçava. E quando entrava, começava as dez últimas noites do Ramadan, o último terço do Ramadan, se esforçava mais ainda, o tanto que não tinha se esforçado antes, anteriormente. Ou seja, quando chegava perto do final, o mensageiro de Allah se esforçava mais ainda na adoração. É o hadis de Aisha também, como está no Sunan An-Nasai. E está no Bukhari, esse hadis que eu vou falar agora, também. E quando chegava, as dez últimas noites, o que o profeta fazia, alaihi salatu wa salam? Ahya leilahu. O que quer dizer ahya leilahu? Dava vida. As noites parece que tinham vida. Com o quê? Com a leitura do Coran, recitação, oração, recordação de Allah, pedindo perdão. Wa a'iqavah ahlahu. E acordava a sua família. Você, você quer entrar no paraíso sozinho? E sua esposa? E seu marido? E seus filhos? Só você quer entrar no paraíso? Só você quer entrar no Jannah? Se as suas mulheres não precisam. Cada um por si, Deus por todos. É assim? Não. O profeta, alaihi salatu wa salam, ele, a'iqavah ahlahu, acordava a sua família. Tem outro hadis, que fala o seguinte, que Allah subhanahu wa ta'ala, ya'jibu rabbu na jalla jalaluhu, que Allah se encanta, que Allah se sex-faz com um homem que acorda de madrugada para rezar e acorda também a sua esposa. e Allah se encanta, se regogiza, fica feliz, Allah se fica satisfeito com a mulher que acorda para rezar e acorda também o seu marido. Imagine quando isso passa para os filhos também. Allahu Akbar. Nessas dez últimas noites do Ramadan, na reta final, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar na leitura do Corão, no pedido de perdão, na oração, no zikr, no dua, no instigfar, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, como está no musnad, do imã Muhammad. A'rra'rima'anfu, a'rra'rima'anfu, a'rra'rima'anfu. A palavra, a'rra'rima'anfu, significa, na em árabe, como se a pessoa tivesse caído com a cara no chão, esfregado o nariz no chão. Quem passou pelo Ramadan e não teve os pecados perdoados. Como assim alguém jejuou o Ramadan e não teve os pecados perdoados? É, só deixou de comer e beber. Mas não leu o Corão, não fez o Salat, não fez a Sunnah, não fez o Salat-Ara'uí, não fez o Qiyam al-Leil, não fez o Zikr, não virou uma página do Corão para ler, não pediu perdão de Allah. O mês dele foi só privação de fome, de comida, só passou fome e sede. Allahu Akbar, meus irmãos, Allahu Akbar, minhas irmãs, vamos aproveitar o que resta do Ramadan. Estamos entrando nas dez últimas noites. Nessas dez últimas noites, você sabe o que tem, não é? Tem uma noite chamada Leila Tulkadra, que nós vamos falar no próximo encontro, que ela é melhor. As pessoas falam, noite do decreto, ela vale e é igual. Não é que ela vale, não é que ela é igual, ela é superior, ela é melhor do que mil meses. Mil meses são 83, 84 anos. Sabia? Ela não é Leila Tulkadra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, quem começou mais ou menos assim, está na hora de acordar. Daqui uma semana, falta dois, três dias para acabar o Ramadan. Vamos acordar. Vamos voltar para Allah. Vamos voltar para o Qur'an. Istighfar. Allah fala no Qur'an, no surat número 3, Apressai-vos para o perdão de vosso Senhor. E na suratah Al-Hadid Antecipaivos para o perdão de seu Senhor. E a suratah 51 fala o seguinte, Fafirru ilallah, Fujam, corram para Allah. Ramadan Mubarak para todos nós. Vamos entrar nessas dez últimas noites com fé, esperança na recompensa de Allah. Que Allah perdoe nossos pecados, abençoe nossos dias, nossas noites. Que Allah nos proteja, nós, nossa família, todo mundo. Ramadan Mubarak, o meu Ramadan, o seu Ramadan, o nosso Ramadan, qura'am, wa'an tu biheiru. Assalamualaikum.